Amor 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 Eu quero te abraçar O teu corpo me estregar E sentir o teu calor Vem amadar o meu desejo Quero supor que ela com os meus beijos E pra sempre te adorar Vem amadar o meu desejo Quero supor que ela com os meus beijos E pra sempre te adorar Do grito, pra mim, do vento, você Vem amor e socorrer Me tirar da solidão E tem que cantar mais pra eu ficar Vem depressa me amar Vem matar esta paixão E tem que cantar mais pra eu ficar Vem depressa me amar Vem matar esta paixão 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 Vem matar essa peixão